Na palma, mais ou menos assim, podemos capinar, ok? Vamos capinar para botar aqui o amarante? Isso, capinar, tirar tudo, depois vamos peneirar esse material por cima e misturar, e botar uma cobertura, misturar a semente no meio do adubo que ela gosta, e ficar misturado no meio do adubo e espalhado, e molhar. Essa técnica aqui, de botar a palma toda em volta, é para poder segurar a umidade? Primeiro para marcar, para marcar, o vento às vezes leva a matéria orgânica embora. Agora que a gente fez isso aqui, a gente jogou muito sabugo que foi compostado, está vendo? Que ajuda a segurar a umidade, se você ver aqui e aqui, eu acho, acho aqui, basicamente quase as mesmas plantas, mas... Essa aqui que você falou é o quê? Essa aqui que você falou que estava... Xanana, com CH, Xanana. Olha, lagarto comendo o mato, mas esse lagarto já está quase maduro, já. Você viu? É a hora do lagarto aqui. Aqui é outro filho de lagarto. Teve um ano que deu tantos que eu passei a manhã toda fazendo isso nas abóboras. Tirando tudo? Tirando tudo. Mas aqui não tem problema? Essa plantinha, ela tem alguma funcionalidade diferente? Ou... Essa, Xanana? Eles usam, eu sei que usam para lavar os olhos, para conjuntos litros, etc., mas no livro dos pães se fala de outras funções. E é comestível, que eu acho interessante. Eu acho que eu vou pedir a vocês, depois, buscar mais adubo, porque eu estou achando a terra muito branca. Vamos botar tudo nessa terra agora e buscar mais. Tá. Eu descobri o único jeito que ela nasce. Se você planta ela um a um, ou em suco, não nasce ninguém. Ah, sim. Eu me perguntava por que ela sempre nascia espontaneamente, mas quando eu plantava, nunca nasceu. Ah, eu fiz, o ano passado, um canteiro assim, no campo mesmo, no canteiro um dia, plantá-la, nasce tudo. Ah, sim. E deu mudas muito boas. Vamos fazer, para cada muda, vamos fazer um buraco desse tamanho, com bastante adubo, né? Então, o campo, depois da amaranta, fica muito melhor do que antes. Ah, não. Como acabou a água da chuva, não vai ter como a gente poder umedecer essa última camada de adubo peneirado, para colocar o amaranto, que pediu para poder peneirar, porque a amaranta da semente é muito pequena. Nós vamos cobrir agora com folha de palmeira, para poder não perder tanta umidade. E mais tarde a gente volta. E aí já vai ter conseguido arrumar a água. Assim a gente corre, ele não deixa o fogo fofo, ele não perde a umidade dele, da água que já tinha colocada. Mas, tarde a gente volta para continuar. E aí